Há daqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem sorrir Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para vir Há muito tempo quer esconder-me, não consigo Há tanto tempo quer dizer-me, não te digo Há muita coisa que não volta mais E há tanta coisa que ainda está para vir Acabem-me, disse-me para alguém, minha querida? Olri-lo-lê, olri-lo-lê, olri-lo-lê Bailar a cidade tão bem, balaço-o Olri-lo-lê, olri-lo-lê Beijar-te a cidade tão bem Ai, esta vida é uma roda que nunca está certo Quando tu rodas eu já não enxergo Esta vida já está a sorrir Também tenho uma filha linda E o amor que sempre pedi Ai, ai, como tive tudo para durar um bom partido Só subi salário, não me juntei ao partido E a questão do ritmo se assoprar a favor de mim Sempre sou pedido, eu acho que vai ser um sim O que é mais eu não disse para alguém, minha querida? Olri-lo-lê, olri-lo-lê Bailar a cidade tão bem Olri-lo-lê, olri-lo-lê Vim certo a cidade tão bem, virou Depois do tanto que eu passei Vim certo o que eu passei Bailar assim sabe tão bem Bailar assim faz o som Depois do tanto que eu errei Vim certo assim sabe tão bem Que é mandar diz-lhe para alguém, minha querida? Olri-lo-lê, olri-lê Olri-lo-lê Bailar assim sabe tão bem Olri-lo-lê, olri-lê Olri-lo-lê Vim certo assim sabe tão bem, virou Se eu bem pensar, eu te abraçar É nossa forma favorita de falar Quando eu voltar, vamos bailar Por essa noite for até um só raiar Vamos para este casal, estão sempre a dançar Para o espetáculo